O que é quebra galho, por exemplo, Lucas, quando tu morrer e estiver na safe, aí tu pode aproveitar e fazer um bico. Isso, bem bico. Mais um extra. Cara, que barulho é esse? Pegou o bus e cai fora. É o G, é o G. Quem pegou o bus, cai fora e quem está aí para pegar o bus, cai fora, cai fora. Ah, caralho, deu parte full. Tem algum buff? Tem que desfazer a parte, não pode colocar 5 na parte. Tem que sair de novo. Tá, eu vou tirar. Tá, eu estou aqui, só você me dar a parte. Pode, pode só dar... Ah, é 4 só no máximo na parte, só aceitar de novo. E o buff aqui na direita um pouco, e alguém pode refletir também. Galera, já fica preparado aí já, tá? Refletir também, refletir também. O main deles está aqui também na entradinha já. O guild-less. Buenas tardes, senhores. Alkmar, Alkmar, todos Alkmar. Quem pegou o buff e cai fora. Estou saindo. Beleza. Vamos entrar direto já ou vamos deixar eles entrarem primeiro? Espera eu entrar, pera aí. Tá. Cadê, Cândido? Eles entraram já, hein? Eles entraram já. Entraram também. Galera, quem quiser entrar, pode entrar. Só que cuidado, que eles estão atrás de mim. Atrás, tu, atrás de vocês. Boa, boa, é nóis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, galera. Todos entrem em Alkmar. Vou pegar esse suíte aqui, ó. Vai pro próximo, galera. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Peguem o suíte. Tem o CL deles em cima do suíte. Tem que matar o tu. Como? Vai lá, é meu, eu que tô no suíte. Vamos, galera. Suíte da direita, suíte da direita, galera. Sindel, suíte direita. Matei, matei uns três já. Galera. Galera, a direita lá, pega o suíte. Peguem o suíte, tá faltando suíte ainda. Peguei o suíte, peguei o suíte da direita. Só quebrar, só quebrar. Quebra, quebra, quebra. Quebra, alguém quebra. Boa, é nóis o mapa. Boa. Boa. Vamos todos... Tem dois SM em cima. Tô em cima do suíte, tem um SM aqui, me ajuda. Morri. Merda. Agora a grupa, a grupa, galera. Grupa, grupa, grupa. Onde? Aqui onde tá a Ekanta, galera. Ó, 88, será, cara? Porque se ficar em cima, eles chegam com a visão primeiro. Não, fica aí embaixo. Então, vamos lá, galera. Vem lá, vamos... Olha o SM morreu. É, bateu... Lucas, dá Reflect Me, Lucas. Desce aqui então, galera. Onde o Ekanta fala... Ó, aqui, galera, ó. Suíte, então... Ó, tem uma sumôndra ali, ó. Mata. Mata o suíte de baixo ali, ó. Puta que pariu, véi. GM morto. Porra, na frente de Sindel, ele deixou o cara me matar, velho, primeiro. Galera. GM tá morto. Como é que tá o suíte? GM morto. GM morto. Suíte é nosso ainda. Tem uns quatro, cinco dentro. Porra, ele não para de andar, o GM. Ruche deles por cima. Morri. Ah, Elfa faltou buff, cara. Status, boa. Tá chegando o Ruche deles por cima. Tava duas sumas e um DL. Anda, Chuca. Anda. Tura, vem aqui. Tem um SM no meio. Do teu lado. Quer me atrair pra armadilha? GM no mapa. Quem quiser entrar, pode entrar. Próximo dos suítes aqui. Eita, levei um pedaço aqui agora. Tá. Ó. Fio. Boa, boa. Luche pela direita. Boa, boa. Tô com dois sumôniers aqui. Não é eu que tô na E. O mapa ainda é nosso, tá? O mapa ainda é nosso. Fechou. Qual o status pra mim aqui, quem tá na E? Felipe. Nossa, mano. O cara matou as duas sumôniers nossos ali. Aí, Felipe. Beleza. Galera, cuidado. É canta, é canta. Tem uma GL ali. É canta. E um cara forte pra caramba no suíte. Como é? Flex, flex. Ah, tá com blindness, né? Vem pra cá, vem pra cá. Cadê? Aí... Você tá com cegueira. Você tá com cegueira. Ah, matei e morri pra... Tinha uma GL ali ainda, mano. Ah, tem que correr, velho. O SM lá ficou morto. Ah, tem que correr, velho. Galera, quem quiser entrar, tô dentro do suíte. Só que tem uns caras atrás de mim. Que merda. Cara, acabei de entrar. O Tiju. Falto. Pra cima do mapa. Consegui? Goku. Tô tentando. Anda. Anda, Goku. Não dá pra dar aí, não. Falta o buff daí ali, cara. Vou entrar. Você tá no mapa, Cláudio? Tô, só que o ampeiro tá batendo em mim, cara. Quem entrar aí, velho. Corre pra cima. Corre pra cima. Corre pra cima. Ah, eu falei... Falei que o ampeiro tava aqui, cara. Tem que sair. Fui tentar ajudar, né? Não, tá certo. Eu corri, mano. Deu paralise, mano. Esses caras tão roubadão pra caralho. Tem até paralise já, velho. Nossa, gastei uma porrada de pote. Tu tá morto? Não, tô no mapa, tô no mapa. Tô no mapa. Só vou pegar um rebuff aqui, tá? Galera, quem quiser... Vou pegar aí, ó. Quem pegou o buff, cai fora daí, ó. Pessoal, pegou o buff. Sai que dá lag pra caralho pra quem tá dando PT. E é onde ele tava? Quem tá na elfa buff e puder priorizar o GN. Boa. Galera, eu vou entrar no mapa, tá? Quem tiver sem punição... A Larinha tava aqui já, velho. Ai, meu Deus. Pessoal, lembra que eu falei, velho. Espera pra entrar todo mundo... Ó, quem quiser entrar agora, galera. Agora é a hora. Lugar bem... Vou entrar, vou entrar. Lugar safe aqui, ó. Tem um Mensley lá perto do suíte. Bateu um BM e morreu. Aí, Canta tá aqui já. Ó, mata o SM. Boa. Nossa, arrebentou o SM. Felipe. Boa, Chucu. Cuidado. Peraí, Felipe. Ó, tem um summoner batendo em mim. Summoner, summoner. Boa. Mata, Chuca. Ah, mas ele morreu. Anda, Tequila, que não tá pegando o busto. Chuca, fica aqui, Chuca. Espera, Chuca. Vem cá. Pessoal, quem quiser entrar, entra, pessoal. Cuidado, Gê. Ó, atrás vindo, atrás vindo. É nosso, é nosso. Lissé, Medin, Laurinha. Boa, boa. Fica aí. Não vai não, não vai não. Não vai ainda não. Peraí. O mapa deles, tá? Galera, vamos esperar um pouquinho mais. Não entra no Yokai. Volta aí. Espera um pouquinho mais pra nós dar o rush. Quem que falta entrar ainda? A galera pegando o busto aqui, ó. Tá, vamos esperar, pessoal. Fica aí. Só se ele... Boa, boa. Espera, Sindel. Espera, Sindel. Volta, Sindel. Volta, Sindel. Tequila, vai avisando aí como é que tá. Eles estão em qual suíte, Tequila? Ó, ó, ó. Chegou, pessoal. Chegou a... Summoner. Boa, Sindel. Boa, Sindel. Tem gente entrando. Tem gente entrando. Atrás, atrás, atrás. Tem uma Summoner. Boa. Galera, vocês vão ter que entrar, porque a gente tá matando todo mundo aqui. Nossa, cara. Ah, então, beleza. Eu vou esperar sair a punição e vou entrar, Flávio. Tá, eu tô aqui tentando sobrevivir. Cuidado, Turra. Eu tô à frente. Matei a Summoner dele em cima do fit da esquerda. Morri, mano. Vamos, Poeira e a Summoner batendo em mim. Boa. Matou os dois. GM morto. GM morto. Maim morto. O Turra matou os dois, cara. Boa. Matou o DL. Pô, tá foda hoje, hein, cara. Tá louco, mano. Vai demorar lá dentro. Ai, morri. GM tá morto, galera. Quem tiver fora de punição, aguarda na entrada ali. Não tão entrando tudo junto. A galera tá entrando disperso. Vou rebufar, então. Melhor, melhor. Quem quiser rebufar, voltar. Pra dar um rush todo mundo junto, galera. Vamos dar um rush. Vamos dar um rush. Vamos. Vamos. Vamos esperar todo mundo aí da punição. Eu tô dentro do GM. Mas eu tô bem na safe. Eu tô esperando aqui dentro. Se alguém teleportar aqui, eu mato. Tô do seu lado, Felipe. Quando der aí. Tô do lado do Jason também, tá? Sai de perto. É, dá pro GM. Cadê o gráfico, Felipe? Quem quiser vir na PT2 aqui, enquanto isso, tá disponível. Cadê, cadê, cadê o GM? Do lado do Jason aí. Vamos dar a gruta pra rushar, então? Sim. Espera um pouco. Eu tô na punição ainda. Cês querem... Lucas, tá um... Só falta a Elfa. Cadê a Elfa? A Elfa tá na hora. A Elfa tá entrando na porta de Ubaid, se não pegar na hora aqui. Nossa, de Ubaid? Ah, tá. Ó, que maior. Ubaid, tá. É o... Opa. Opa. Nabor, Miss May. Aqui, ó. O Maim. Consegue me ver? Defesa. Boa. Galera, eu vou entrar, que eu tô sem punição. Eu vou tentar achar uma posição boa pra nós, tá? Ah, eu tô sem punição já. Só falar. Não, não. Ainda não, galera. Eu tô longe pra caralho. Pega a Buff de novo, Gabriel. Falta de defesa. Eu acabei de pegar a Buff. Valeu. Conta mais, melhor. Tá, galera. Todo mundo junto, viu? Ainda não, galera. Ainda não, ainda não. Miss May. Todo o seu lado, Miss May. Buff, por favor. Galera, pode entrar. A Laurina tá fazendo o que aí, cara? Não é pra dar um rush junto? Pode entrar, galera. Vai, bora, bora. Todo mundo, vai, vai, vai. Pessoal, espera entrar todo mundo primeiro. Espera. Tequila, como é que tá a posição? Ó, aqui embaixo, SM. Cara, meu microfone tá uma bola. Morri. Caralho, menina. Volta no telefone, então. Vem, desce, desce, galera. Deixa o SM aí. Vamos pro suíte. Vamos, vamos, vamos. Vamos pro suíte, galera. Ó, todo em frente. Daí embaixo, daí embaixo. Morreu. Caralho. Tô vivo ainda, mas tão batendo muito em mim, velho. Caralho, não consigo nem sair daqui. Morri. Ó, tinha um... Tem um BM ali na entrada, mas toma aí. GM morto. Porra, não consegui sair, velho. Caralho, mano. Agora os caras têm BM, né? Atenção, galera. Pros suítes, viu? Eles estão agrupados lá em cima, então. Morreu muito, nossa, aqui, velho. Nossa, morreu bastante. Cuidado aí, Raul. Parte aí em mim, Felipe. O SM aqui e o BM aqui também. Boa, pode ficar. Caralho, eu vou me pôr massa. Eu vi um combate. Morreu, matei, matei, matei. Beleza, beleza. Dá pra pegar o suítes, galera. Suítes. Batei o DL. Suítes, suítes, suítes. Pega o suítes. Tô chegando. Tô muito longe, cara. Só quebrar, galera. Só quebrar, galera. Só quebrar, galera. Boa. Não quebrou ainda, não. Não quebrou ainda, não. Não sai do suítes. Puta que pariu, velho. Só quebrar, parada. Tem um SM ali no meio, incomodando. É por isso. Tô chegando. Tô com o summoner na porta dele. Meu Deus do céu, cara. É só quebrar. Eu tô indo. Tem uma summoner atrás de mim, velho. Eu tô vendo ela. Tô no suítes. Eu tô indo sentir dar os suítes aí. Mota ela com o caralho. Eu morri. Eu peguei o bolo de terra. Eu morri. Morri pro SM também. Puta quebrou, velho. Galera, quem quiser entrar, eu tô perto do suítes. Pode entrar já. Só que cuidado. Ó, Veldor, atrás de você. Morreu. Tô no suítes de baixo. Morreu. Caralho. Morri no suítes de baixo. Galera, quem quiser entrar, pode entrar agora. Mano, a gente não tá conseguindo fazer uma limpeza, velho. Não, dá uma porta ali pra... É, exatamente. Calma aí, Strike. Strike tá aqui. Faltou gente. Strike tá aqui. É, tá faltando, velho. Como é que tá aí? Tão vivo ainda? Não, acho que a galera nossa morreu toda. Vamos organizar de novo. Tá? Vamos lá com o G, então, Strike. Desce aí. Ó, eu tô indo lá com o G, então. Vou chegar aí contigo, G. Espera aí. Ó, o Dr. Estranho tá aqui. Não entrou, não. Entrou na punição. Cuidado, cuidado. A GL. GL, caralho, Slayer. Boa, vagabundo. Anda, anda e canta, anda e canta, anda e canta. Eu morri. Aqui, Tequila. Fica aqui comigo. Fica comigo aqui, Tequila. Galera, quem quiser entrar, essa é a hora. Tão entrando. Fala, tu tenta vir pro Switch da direita aqui, tá? Eu e Tequila aqui. O problema é que tá atrás de mim aqui, ó, a Slayer deles, mano. Tu tá onde? Tu tá onde? Ó, o Digsal, mata o Digsal. Aguenta aí, Fala. Aguenta aí, Fala. Aguenta aí, cara. Tá. Mano, tô segurando, mano. Pode ir as potes, mano. Nossa, o Digsal... Segundinho aqui. Ih, cara, aí eu só tô tomando couro do BM aqui. Eu, hein. É, os caras devem estar usando o Macrocom pra não tá errar. Ó, mata aí, cara. Esses caras e filha da bota. Tem um monte de gente atrás do GM, velho. Eita, morri, mano. Morri pra Sumona. Véi, morri pra Sumona de Semedin, mano. Que mentira essa porra. Vai tomar no cu. O Monarch usa Semedin e é hack. Tô gravando aqui, mano. Tô gravando. Mas o Ia morreu. Mano. É... Eu tô pegando pelo Face de cima. Vamos rushar. Vamos rushar de novo. Todo mundo junto. Ah, o GM fora do mapa ainda. Eu tô na porta de cima. Parte no GM, por favor. Ó, chegou alguém aqui comigo aqui, ó. Quem que é? A Larinha. Tamo na porta de cima. Vamos rushar de novo. Todo mundo safe. Pessoal, vamos reunir... Vamos reunir todo mundo safe agora. Vamos fazer um rush. Vamos fazer um rush pra ver se a gente consegue pegar esse mapa no final, velho. Que, pelo jeito, nós não estamos conseguindo. Eu vou ficar na porta aqui, ó. Quem entrar, eu vou quicar da guild, beleza? Vou ficar aqui, ó. Quero todo mundo na safe agora. Todos safe. Todos reboofem safe. Não entra. Tá, eu tava lá em cima da porta na safe lá dentro. Ninguém entra. É que eu tinha entrado antes, já. Sai. Tô aqui. Puxa, eles tão bem... Bem ventos lá. Agora a gente vai ter que dar um rush bom mesmo, porque... Pessoal, ninguém entra, pelo amor de Deus. Pega a buff, rebufa. Se tiver vivo no mapa, usa o teleporte e volta. Ó, sabe o que tá acontecendo? Eles tão deixando alguns players, né, nos portões... Exatamente. Ninguém... A gente tem que tratar eles antes. Ninguém entra, pessoal. Ninguém entra. Mesmei, buff, todo o seu lado, se puder. Pessoal, como que vocês estão? Vocês estão fora da punição já ou tem muita gente? Como é que tá? Todo mundo tá fora da punição, cara. Eu acabei de morrer agora. Tá, vamos... Espera. Por que que você tava fazendo lá dentro do mapa, ô Ekanta? Mas eu falei pra voltar, pô. É racista. Ah, tem 16 minutos, galera. Acho que a gente consegue pegar um rush. O Raul, ele pega atrasado e ele chega no final pra... Então tá, deixa eu entrar. Vou entrar. GM! Pessoal, escuta. Escuta. Não era pra entrar ainda, pô. Olha o Summoner. Porra, velho. Mano, eu falei que o GM ia entrar no mapa. Não era pra galera entrar, não, velho. Puta que... Mas entrou muita gente ou não? Não, a gente tá na porta. Eu vi só o Turra. Tem uns 10 aqui fora. É. Vou pegar o buff. Deixa... O Turra voltou. Espera eu pegar o buff ali e já tô indo pra lá de novo. Espera aqui. Eu quero chegar perto lá, velho. Fora que eles estão deixando uma galera, igual o GM falou. Meio que preparado já. Então espera de novo, galera. Tem que rebufar de novo, viu? Pessoal, rebufem. Rebufem pra... Cadê o Lucas? O Lucas tá onde? Tô. Nossa, tô parando muito, velho. Pensei, Penis, quando puder. Quem quiser vir no SM de cima aqui, pode vir. Tem mais pra baixo. Não tem como trazer mais pra baixo. Tô chegando. Tô chegando. Já peguei aqui. Peguei aqui em cima já. Quem falou? O Raul. O Ekan. Valeu. Pessoal, ainda não. Ainda não. Espera mais um pouco. Entra agora o SM, Gabriel. Tô voltando, tô voltando. Peguei. Pegou o reflete aí? Pessoal, não entra aí, velho. Morri, cara. Mas... Caralho é do nosso Moner, velho. Filha de uma puta. E agora? A gente entra ou não entra? Não, não. Não entra não. Enquanto o GM não estiver no mapa, não adianta entrar, velho. Entra tudo separado, velho. Fora que sempre tem um filho da puta esperando o Maim, velho. Calma aí. Eu vou entrar às vezes junto também, Plaut. É, é. Eu tava perto. Já podia... Não, ainda não, cara. Se entrar agora vai ter todo mundo... Tudo espalhado. Não adianta. Melhor entrar no começo todo mundo junto do que entrar todo mundo espalhado. Vocês entendem? Calma, cara. Sim. Vamos guardar. Vamos guardar. 14 minutos. Calma aí. Calma. O poeiro tá fora aqui. Não adianta entrar no desespero, galera. Ó, de boa. Pode entrar, galera. Tamo perto. Pode entrar. Todo mundo. Todos entrem. Espera, espera. Só entra. Só entra. Não vai não, velho. Os caras já entram andando. Não, não, não. Deixa eu ficar na frente aqui só um pouquinho que... Vai. Entrou todo mundo? A chance. Beleza. Tamo perto. Vamos por baixo ali já, ó. Vamos por baixo. Vamos por baixo. Tá perfeito o rush, cara. Ele sabe que a gente tá aqui, viu? Com certeza. Tá todo bom. A gente tá entrando já. Ó o SM aqui. SM aqui. Oi. Vamos falar. Matou. Morreu. Foi lindo esse rush, cara. Tô no switch. Tô no switch. Fica no switch. Ô, xin, xin. Sai daí, Gabriel. Sai daí, Gabriel. Fica um só. Fica um só no switch. Eu vou pro outro. Fica um só. Laurina, sai daí, Laurina. Ou fica aí, então, que seja. Mas fica, pessoal. Caralho, esse GL não morre, mano. Puta que pariu, velho. Olha, velho. Vai lá, galera. Lá no outro switch, galera. Tem o BM. Outro switch lá, ó. Vamos pra lá, ó. Pra direita. Switch da direita, galera. O pau tá pegando lá. Tem uns caras perdidos. Switch da direita. Tá bom. Tamo indo. Calma. Vamos, Chuca. Vai, caralho. Vai, canta. Lá na frente. Na tua frente, 12 horas. Sai reto. Isso, cuidado. Boa, é nosso. Vai, quebra, quebra, quebra. Não, parece uma mensagem aí, né? Tá, até eu tô fora do switch. Fica até ficar zoa. Fica andando em cima do switch. Fica andando em cima do switch. Vai, agora, vai, agora quebra. Agora quebra. Agora quebra. Não tinha ninguém no switch. Quebrei, quebrei, quebrei. Tava o strike e a Laurina. Alguém morreu e não avisou, galera. Tá no switch. Morreu, avisa, porra. Agora, vai, 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 onde agora, galera? Aqui. Eu vou estar na porta de baixo. Eu tô na porta de baixo. Vai, vai, vai. Vocês achem... Eu vou, eu vou sair rebuff. Saí rebuff. Galera, saem ordenadamente pro rebuff. Por enquanto. Eu acho que tem que ficar alguma galera no portão ali. Fica aí, Gabriel. Tá livre. Vem aqui. Calço, gente. Pessoal, vamos ficar nesse switch aqui, ó. Quer ver? O switch... Tô voltando, tô voltando. Oitenta... Oitenta... Ele vai entrar no mapa. Mas ele vai entrar no mapa. Entrei de novo. Tem um SM aqui embaixo, no sítio de baixo. Na boa? Morri. Na boa, na boa, na boa. Pessoal, junto, tá o Obizedete e o DL aqui, ó. Tem SM. Turra, tem SM. Turra, cuidado. Deu paralise no BM. Tá vendo, tá vendo, DL? Eita, morri, morri, morreu. DL morreu na Reflect. Boa, SM? Summoner na direita. Summoner na direita e SM. Morreu no Reflect, o Summoner. Boa. Tá bom. Tem SM ainda, galera. Felipe, PT? Sai dele aí, vamos ver qual que é o 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 que é. Vou entrar na punição mesmo, tá? Tem a Summoner ali, galera. Tem a Summoner ali, galera. Vai bugar a APT. Nossa, eu morri. A Simone não morre, né? Ah, ela tá com tudo... Ela tá com tudo o Max ali, cara. Tem uma até ela. Matou? Boa, Buko. Tem uma até a Simone. Aquela que tava de dragão, né? Ah, beleza. Fechou. Pronto, já arrumou. Deixa eu pegar o buff então, hein. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu tava lá, você não me deu APT, pô? Pessoal, tem alguém? Já era, já pegaram o mapa já. Já pegaram o mapa. Eu tô. Não, o mapa é deles, tá? Qualquer coisa reagrupa pra rush. Pessoal, a gente não tá conseguindo segurar, é esse que tá o problema. Porque ninguém tá se reagrupando, velho. Tá ficando todo mundo espalhado. Eu falei pra ficar no switch lá, não ficou ninguém. Então mete a boca nesse cara aí, pô. Matou o BM. Você não falou que ele queria colocar a ordem no cara? Então bota a ordem na porra, velho. É pra gente divertir e seguir as ordem também, caralho. Eu tô falando. Pessoal, pegamos o mapa, vai todo mundo se reagrupar. O problema é que todo mundo entra em desespero porque quer matar, quer matar, quer matar, e começa a sair pra rebuff. E o mapa fica sozinho dos caras fortes. Fica só os noobs, entendeu? Então vamos reagrupar assim que pegar o switch, beleza? Beleza. Isso mesmo, pessoal. Ordenadamente, dá até pra gente trazer uma elfa do ladinho nosso, porra. A gente vai estar todo mundo no switch. É... Tu acha bom a gente já tomar o mapa agora, mandar só um... Vamos fazer mais um teste do último rush, porque no final das contas vocês estão ligados que vai ser os três minutos que vai determinar isso. Puta que pariu, uma vagabunda de uma summoner. Cara, o problema é que eles estão com a summoner espalhadona pelo... Pelo mapa. Eu vou voltar de novo lá. Tinha que correr, mano. Eu tô aguardando aqui na porta. Tá. Não entrem, pessoal. Aguardem todos. Se precisar, avisa. Tá. Todos... Nossa, lá assim muito longe agora. Todos aguardem. Se precisar, avisa. Às vezes compensa eu... Alguém entrar contigo aí. Só pra... É... Ó... Lado esquerdo tem a summoner, lado direito tem o BM. Eu vou... Vou tentar a última entrada. Se eu... Se tiver eles lá, aí você entra porque você tem como. Não sei se você tem como. O bom... O bom era entrar um SM junto também, Klaus. Tá. Deixa eu ver aqui. Ó... Entra pra mim aí, por gentileza. Ou o Doutor Estranho, o Goku e o Turra. E uma... E mais o Ekanta. Entra junto, Ekanta. Entra aí. Ó o BM. Filha da puta. Morreu. Boa. Fechou. Vamos... Vamos agora aqui pra esse cantinho aqui, ó. Ó... Tô à direita de vocês. E tem um rush dos caras. Sumou na hora que eu falei. Ai, caralho. Galera. Entra agora mais uma galera aí. Goku, entra. Boa. Ó... Atrás... Atrás de vocês. Atrás de vocês. Ó, ó. O SM vai entrar pra dar buta lá dentro também. Tá. Vamos pro switch então, galera. Vamos pro switch. Bora, bora, bora. Vamos descer todo mundo. Pô, tem uma galera aqui, hein. E eu tenho que ficar... Não, ô Felipe. Tu não pode sair não, Felipe. Não. Tem que ficar aqui. Tu só tem tudo de ASM, Felipe. Só tem eu? Ah, caralho. Na hora que morreu... Galera, cuidado. Cuidado. Summoner. 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 Lucas, tu tá por aí? Boa. Mataram a Summoner. Não mataram ainda. Mataram. Switch agora, ó. Switch agora. Na frente de vocês ali, ó. Switch ali, ó. Mata, galera. Mata, mata. Tô no switch de baixo. Próximo. Ó, tá vivo ali ainda o Ampoeiro. Mata ele, galera. Boa. Tô vivo, tô vivo. Ó. O switch daqui é meu. Vai lá pro outro. Deixa aqui que o ASM está no switch. Cai forte todo mundo aqui, ó. Vai lá pra baixo. Sai daqui. Pessoal, falta só o switch de baixo agora. Tá limpo. Pega ali, é... Pega ali, Veldora. Veldora pegou. Só quebrar. É nosso. Agora todo mundo no switch. Todo mundo... Pessoal, todo mundo. 8957. 8957. 895... Ó, vou dar... Pube de ASM pra todo mundo aqui. Vou voltar pra base. Tem um SM, galera. Tem um SM aqui, ó. Tô tentando não morrer. Acho que ele morreu. Acho que o Leandro matou. Cuidado, Leandro. Chegou a Summoner. Puta que pariu. Pega a Pube aqui, líder. Fica vivo, Plato. Tô vivo ainda. Só tem um SM batendo em mim. O Lu Felipe morreu. Morreu. Ó. Ó o BM. Ó o BM. Ó o BM. Ó o BM, galera. Mata o BM. Na minha frente que eu matei em mim, ó. Agora um DL. Boa, Turra. Turra limpou. Matou os dois. Boa. Boa, caralho. Aqui, Doutor. Galera, quem puder entrar. Quem puder entrar pra ficar no switch aqui, ó. Fora da punição. Tô entrou na punição. Gabriel, aceita PT no EBK. Beleza, ó. Tá o Goku, o Podotin e o Turra aqui comigo, galera. Pera aí. Pera aí que ele tá em PT ainda, Felipe. Pera aí. Seis minutos, galera. Agora já compensa começar... Compensa manter aqui o switch, tá? Pera aí. Gruta, galera. No switch, viu? Pera aí que o mouse tá... Um pouquinho adiantado pra direita, ó. Better flex aí, ô sumonejo. O rush deles é 122,70. Ei, rush deles é 122,70. Que direção que é? Isqueira ou direita? Ah, não sei, velho. Acho que é por baixo. O DL deles acabou de entrar no mapa. Passou por mim aqui. Só que eu tô arrumando o EBK e não consegui matar ele. Tá indo por baixo. Tá aquela... Aquela tom de dragão e tá o... O AGL. Tá em outro mapa. Aí morri, cara. Tá em outro mapa. Ó a GL aqui embaixo. Ó a GL. Pega a GL. O Maim tá morto. A GL matou o Maim. A GL morreu. Tá saindo, velho. Tá saindo, velho. Tá saindo da parque? Não. Ah. Pronto. Tá aí. Da PT. Galera, se liga nos nomes... Se liga nos nomes que eu vou postar agora na... Na Guild. Tem um SM aí. Fiquem aí. Eu morri. Segurem. Os nomes que eu falei... Peraí, galera. Presta atenção. Parte no GM. SM aqui. Embaixo. Noob, noob. Tô chegando. Feito aplauso. Dá ok. Você... Ah, caralho. Me deram a porra de uma PT. Vai lá, Felipe. Tem uma PT aqui. Manda parte de novo. Manda parte de novo. Boa. Ai, cara. Segura, galera. Segura, segura, segura. Então, gente. Quem tem que ir no outro mapa, bora. A PT 2 ali tá desativada, por enquanto. Podoshin. Podoshin vai junto também. Beleza? Podoshin vai junto também. O mapa... O Alkumar é nosso ainda, né? Segura. Ubagem. Chegou o Rush em Alkumar. Chegou o Rush em Alkumar. Boa. Isso aí, galera. Faz a limpa. Eita. Morreu do BM. Sobrou. Sobrou na... Simbel. Simbel. BM atrás. Eu matei o GM deles, galera. Boa. Boa. Pessoal. 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 GM tá no mapa, mas não entra ainda. Puta. Sumber entrou. Puta que pariu. Matei o Sasuke. Vem, vem. Pode entrar. Entra agora, entra agora. Entra junto com o Siraps. 3SM contra eu aqui. Tá aí o Siraps aí, ó. Mata aí, Siraps. Mata aí, Siraps. Pessoal. Quem quiser entrar. Pessoal. 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 Vai o Vaid? Sim, sim. Todos esses nomes que eu falei vão para o Baid. Beleza? Só dá um Pt pra mim, Felipe. Dá um Pt pra mim. Pessoal. O resto. Todos Alquimar. Exceto. Laurina. Veldora. Carnês. Digsaw. Strike. Podochim. O Baid. Ok. Pessoal. O resto. Entra comigo aqui, por favor. O resto. O Baid. Alquimar, aliás. Entra no mapa, galera. Sem punição. Entra no mapa. Vem pra baixo, Leandro. Vem pra baixo, Leandro. Não cabelo. Quem tá aqui? O Baid. Tem de novo, Felipe. Vamos pegar. Vai, Laurina. Pega o Switch. Pega o Switch. Esse SM deles descendo o Baid. Digsaw. Digsaw. Você é o Baid. Digsaw é o Baid. Falta gente o Baid, ó. Só quebrar. Falta alguém pra quebrar. O Diggsal tá aqui, cara. Não sei por que ele tá aqui, velho. Falta dois minutos. Galera, quebra a torre. Diggsal, você... O Diggsal tá indo. Diggsal tá indo. Pessoal, não é que... É pra aqui. É pra ninguém. Pô, a galera... A galera, vai. Entra alguém lá com o Lucas. Eu tô entrando. Tá. O pessoal, o resto... Vem tudo dispersado, o Rush aqui pra Uckmar, velho. Puta que pariu, velho. Tamo no Rush ou não? Vai, pode entrar. Eu tô aqui, canta aqui, galera. Entra a Uckmar. O resto... Vou tomar, galera. Vai, tô limpando. Vamos, porra. Isso. Boa, boa. Vamos, galera. Entra. Tamo no mapa. Entra. Vai entrar direto. Vamos, galera. Vamos. Vou sair. Ó, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, ó. O Ampeiro, Ampeiro, Ampeiro. Mata, vamos. Caralho. O Ampeiro, Ampeiro. O Ampeiro, eu vou pegar o Switch. Fica perto aí, canta. Fica perto aí, canta, que eu vou no Switch. Porém, o Ampeiro... Pega o Switch, logo. Falta só um Switch. Eu vou... Cara, não tô nem consegu... Vai, Felipe. Vai, um Switch. Cara, não tô conseguindo achar. Porra, um Switch. Cheguei. Vou pegar o pé. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra e canta. Boa, porra. Boa, caralho. Porra. Segura um Switch, galera. Um Switch. Segura um Switch só. Segura um Switch. E... O que que aconteceu? E o baixo, a galera que tava lá, galera? Morreu todo mundo. Hã? Morreu todo mundo lá. Não bota o fé, velho. Eu achei que nós ia pegar... Aeeeeee! Pegamo, porra! Aaaaaa! Porra, bicho. Pegamo os dois, caralho. É isso, porra. É disso que eu tô falando, caralho. Ele canta mitô agora, velho. Muito bem galera, muito bem, muito bem Graças a todos, graças a todos Muito bem, muito bem Pegou? 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 Pegou não Pegou não Pegou não Pegou um Pegou um O outro que me quebrou Não Dugo Bisbal Foi quase, foi quase, foi quase Caralho Mas olha o seguinte Mas vocês repararem que eu falei pro Dig Sal e junto com a galera Pra o Bide Se ele tivesse ido, nós tínhamos pegado lá Porque faltava um cara pra quebrar Mas fomos muito bem É, pegamos só Darkness mesmo galera Mas o que vale é Mas se dá quase, bicho, que a gente pega o outro, já pensou O último dos segundos não vai Para sim Mas graças, manitos, graças Graças, graças Ah, bem, bem Se demoraram em chegar em Uwai Porque estava só um bom tempo aí Mano, eu fui o último que me parou no switch Para que se activasse Mas não o rompieron No lapso de... Ah, que pena Que pena Tá bom, tá bom É bom, é bom 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 É bom